Esses últimos três dias têm sido muito difíceis e eu não consegui vlogar nem um pouco, fiz pouquíssimas imagens. Dia 19 eu comecei indo no dentista logo cedo, que foi ótimo, né? E depois eu fui no correio e eu fiquei fungando o dia inteiro. Mas consegui fazer algumas coisas, editei meu vlog umas de 18 e não fiz muita coisa além disso. Mas no dia 20 foi bem difícil porque eu fiquei o dia inteiro querendo espirrar com essa reação alérgica, sei lá. E eu fiquei deitada o dia inteiro na cama, eu não consegui me concentrar com uma vontade eterna de espirrar. Às vezes espirrando, às vezes não espirrando, mas eu ficava 24 horas com uma vontade de espirrar. Então foi difícil me concentrar em qualquer coisa. Eu basicamente fiquei deitada na cama assistindo vídeo no YouTube e às vezes nem isso. Às vezes eu ia dormir porque eu não conseguia nem me concentrar pra assistir nada. Foram dias bem inúteis. Dia 21 eu melhorei um pouco, mas ainda não consegui fazer muitos vídeos. Então eu resolvi juntar tudo num vlog mais único dia 19, dia 20, dia 21. Bom, só pra terminar esse vlog mais certinho e não deixar nenhum dia faltando. Falta pouco. Pelo menos esses últimos dias já vou estar melhor e eu consegui terminar o vlog, mas de uma forma mais positiva, eu acho. Então tá. Viva de vocês amanhã. Tchau.